Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês. Olha lá, gente, quem tá lá. Pai. Bom dia. Ali tá o Samuel. A Thalisa tá ali na padaria ali, comprando pão pra nós levar. Gente, eu tô indo lá na minha casa, lá na chácara, né? Que eu... não deu pra mim resolver o que eu tinha que resolver, que a dentista marcou perto, né? Terça-feira. Então, terça-feira não vai ter quem me traz. Porque a Thalita vai estar de plantão. Então, eu vou lá hoje cuidar lá. Porque minha vizinha, tem uma vizinha minha que tá indo lá cuidar das galinhas pra mim. Mas hoje eu vou lá pra ver se ficar lá um... Eu vou ajudar uma geral lá em casa e plantar também essas mudas, ó. Aqui, ó. Muda de pêssego. Tem muda de romã. Laranja e mexereta. Aí nós vai plantar umas cebolinhas também. E... e ficar lá um pouco, né? Aí não pode deixar assim sozinha muito tempo. E eu vou voltar, porque pra mim ir embora depois, terça-feira. Aí terça-feira eu vou embora. Mas, assim, que Jesus possa, cada dia a mais, abençoar a gente nessa caminhada. Nessa ida e volta, né? Proteger a gente na rodovia. É isso aí, gente. Vamos acompanhando a nossa trajetória de hoje. Não. Não. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Pessoal, aqui eu piquei cebola, sabe aquele chá que eu sempre faço pra mim, chá com alho e maçã? Então, eu sempre guardo, pra quando eu vou fazer algum tipo de carne, eu aproveito aqui, eu não jogo fora. Aqui tem chimichurri, cebola, que eu piquei, ó. Cebola, que eu piquei. E hoje, ao invés de eu colocar o açúcar pra ficar mais douradinho, eu vou colocar um pouquinho de mel, ó. Mas não vai ficar doce, não, gente. Fica aquele gostinho que eu amo, de paixão, aquele gostinho bem longe, de meio adocicado. E vou colocar também, só deixar isso aqui. Vou colocar também uma laranja. Ó, espremendo uma laranja. É isso aí, gente, ó. De meio uma laranja inteira. Agora aqui eu vou colocar o sal também. Aqui eu vou colocar só a pimenta do reino, um pouquinho. Eu não vou colocar muita pimenta por causa do Samuel. Eu evito de usar muita pimenta por causa dele, gente. Ou seja, não usar pimenta é desagerado, porque tudo que é desagerado se torna ruim. Então, assim, mas eu gosto sempre de estar colocando uma pimentinha. Quer dizer, eu vou até pegar uma. Ao invés de eu maçar ela, eu vou picar ela aqui. Espera só um pouquinho. Vou tirar daqui. E eu vou pegar essa pimenta aqui, ó. Acabei de apanhar essas pimentas aqui pra fresquinha. Só pra dar aquele gostinho mesmo. E vou pôr um pouquinho só de pimenta é do reino. Pimenta é do reino, diga. Amanhã, se eu vim embora, eu tenho que comprar pimenta é do reino. Minha pimenta tá acabando. Aí é na terça. Tem que lembrar, vê se eu pedi o Luciano pra buscar lá pra mim. Onde é aquele homem lá que tem pimenta moída na hora. Então, agora vamos misturar. Eu já coloquei lá a panela pra esquentar. Então, aqui, agora eu vou colocar o sal. O sal sempre é a gosto, né? Vai de vocês. Eu não gosto muito de comida passando sal, não. Eu prefiro menos do que mais. Agora eu vou mexer aqui e vou colocar a banha lá. E a hora que eu for afogar, eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, eu já temperei. Eu temperei, mexi bastante pro tempero encorpar bem, porque nós arrumamos agora, né? Então, o óleo já tá quente. Então, eu vou colocar o óleo já tá quente. Então, eu vou colocar o óleo já tá quente. Então agora aqui, ó, eu vou deixar afogar bem. Aí de vez em quando, na hora que querer ficar começando a agarrar, eu já vou fazendo só isso aqui, ó. Ainda não amo. Aí virando. Agora eu vou deixar cozinhar bem aqui. Hum, tá um cheiro tão gostoso, gente. Não vou deixar agora ir fritando, depois volto mostrando pra vocês. Aí, pessoal, como é que tá ficando o frango? Essas rapinhas aqui que vai grudando, ó, é essa aqui que eu preciso dela pra ela acabar de dourar o frango. E o frango não ficar com gosto de queimado, passado, né? Pra não acontecer isso, vai fazer nesse processo, ó. Olha lá, tá vendo? Aí vai passando a colher assim, ó. É a rapinha que vai fazer o frango ficar bem saboroso. Aí que cor mais linda que ele tá ficando. Uma cor dourada. Pessoal, uma cor bem dourada, ó. Vem? Isso aqui que é o segredo, ó, de um frango gostoso. Já tá quase um ponto. E você não frita frango com óleo, você entendeu? A cebola que vai fazer a diferença. Vai comer o frango frito sem tá nadando no óleo. Pessoal, o que eu já terminei de limpar, agora eu tô só limpando os miúdos ali, que é as moelas. Aí eu... Aqui tem galizeira, aqui tem um frango que eu matei. Esses três aqui, eu vou levar lá pra casa, da cidade, pra fazer lá. E vou mostrar o outro lá, como é que ficou. O outro lá também vai estar pronto. Isso aqui eu vou colocar no freezer aqui. Ó o tempo. Bom, pessoal. Olha aqui como que ficou. Uma cor linda, ó. Minha bateria tá acabando, gente. Eu vou chegar ali pra ficar mais claro. Não tem jeito nem de eu ligar o frete. Não. E mesmo assim ainda não ficou tão clarinho, gente. Porque aqui tá com tempo de chuva. Aí, gente, a cor, ó. Uma cor linda, ó. Uma cor bem dourada. E pensa num trembão. Oi, gente. Tô aqui gravando um vídeo aqui. Então eu vou ali no rio, ali ver como é que tá. Então eu vou lá. Com meus companheiros. Dois. Vamos? Sansão não quis vir. Vem. Vem. Vou ler como é que tá e já mostro pra vocês. Olha lá o rio ali, ó. Quando eu vim, da outra vez não tava assim, não. Parece que ele subiu mais ainda. Graças a Deus. Daqui a pouco tá chegando aqui no fundo da minha mãe aqui. Mas eu já mostro pra vocês. Gente, olha só. Eu tô de boca aberta. O rio tá quase chegando aqui em cima. Tá bem alto. Graças a Deus. Tem que cadir. Gente do céu. Tá de boca aberta. Tem que cadir aqui nos mata aqui, porque tá bem alto. Tá. Só eu sozinha, né, gente. Vem, mas vem meio com medo. Tá de cobra, né. Mas vamos lá. Gente do céu. Olha só. Eu não sei se vocês vão lembrar do vídeo que a minha mãe fez um dia nós pescando. Eu vou mostrar pra vocês a balsa que a gente foi. Ela tava bem funda. Olha o tanto que ela tá rasa ali, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou aproximar aqui pra vocês verem. Tá vendo ela ali? Olha o tanto que o rio subiu. Que coisa boa, gente. Olha aqui o rio. Já tá aqui em cima. Antes, nós, quando a gente vinha aqui, tinha que descer lá embaixo. Olha que coisa boa, senhor. Muito obrigada. Nossa, semana que vem, quando eu vim aqui de novo, minha mãe, eu vou vim pra pescar. Vamos lá, pintado? Quer nadar, pintado? Quer? Vamos lá nadar, vamos? Pera aí, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui, né. Preciso matar. Tem que ficar... Aí... É de hoje. Casa de cobra, né? Perigoso. Pode levar isso ali pra... Vai, Sansão, você veio, Sansão. Vem. Nossa, mas esse cachorro caga. Credo. Credo. Ui. Nossa, cada andava que eles deu aqui, pra chegar aqui, cagou. No maio, credo. Olha que é um território. Vixi, aqui tá alto. Deixa eu ver. Vem um jeito aqui. Porque a cria vem... Vem pro mato. Vem de short. Vou ficar aqui. Mas aí, vocês tá vendo, gente? O rio já tá ali, ó. Sansão, vem cá, ó. Você é baixinho, Sansão. Ei. Ali, o rio já tá ali, gente. Olha só. Que coisa boa, Deus. Muito obrigada, pai. Olha lá os cachorros lá, ó. Estou maravilhada. Ó, pra subir ali, agora o rio ali, pra chegar ali em cima, ali, falta pouca coisa. Pra subir. Semana que vem, eu vou vir aqui pra pescar. Aí, mostro pra vocês. Um pouco da nossa pesca. Gente, eu tô de cara com a balsa. Olha lá onde ela já tá. Tá ali em cima. Aquele pau lá onde amarrar ela. Aqui hoje não vai ter nem que pau lá mais pra amarrar ela, não. O pau já tá sumindo. Ela era mais alta. Tá vendo esse pau aqui, gente, ó? Olha só se eu consigo mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Esse pau aqui, isso. Tem que segurar a balsa. Tem uma outra balsa ali também, ó. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver. Vai ter uma balsa ali também. Que coisa boa. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Né? Então, gente, até o próximo vídeo. Amanhã, depois, põe no vídeo dela. Vou mostrar pra vocês. Tchau, gente. Aí, depois, semana que vem, eu vim aqui pra pescar e mostro pra vocês o que que nós vai pescar. Beijinhos. Tchau. Vai. O que foi? Quer nada, não? Pintado, vai. Que coisa boa, gente. Não pula, pintado. Não pula. Vai lá nadar, pintado. Eu trouxe pra você nadar. Sansão. Aqui, ó. Pintado. Aqui, ó. Pintado. Ó. Pintado. Aqui, ó. Lá, ó. Lá, lá, lá. Leste. Aqui, ó. Vem, pintado. Lá. Pega. Não quer nada, não. Aí, gente, tá aí. Estou maravilhada. Ó, pra subir ali, agora, o rio ali, pra chegar ali em cima, ali, falta pouca coisa. Pra subir. Semana que vem, eu vou vir aqui pra pescar. Aí, mostro pra vocês. Pouca a nossa pesca. Gente, olha só. Tô com os cachos do meu macagão. Tô escutando esse lilatinho, né? Ó, com o que você tá comendo. Do vaca. Da vaca ali. Ó, os dois aqui. Vai lá, vocês não é corajoso? Vai lá. Vai lá. Vocês não é corajoso? Espanto boy. Sai. Espanto boy. Sai, boy. Isso. Ih. Ó, boy. Ah, boy. Ah, boy. Oi. Ih. Vocês não é corajoso? Vai lá espantar o boy. Vai. Vai pular no mim. Deixa eu levar o pau da minha mãe pra ela ver que eu lembrei dela. Tô levando os pauzinhos pra ela aqui. Vai lá. Pega o boy. Nossa, Deus. Vai lá, Sancão. Ô, tem entrada. Vai, Sancão. Espantar o boy. Ah, boy. Nossa, esses dois são meninos demais. Ah, só o bosta. Ih. Nossa, ai, meu pé. Pronto, gente. Estamos chegando. Aqui, mãe, ó. Pra você lembrar. Só ver que eu lembro da senhora até onde eu vou. De presente pro senhor. Toma. Aí, ó. Isso aqui dá pra fazer uns 15 ao longo. Lembrei da senhora. Se todo mundo fosse no Rio, trouxesse um desse aqui, tudo de lento, não tem? É o que eu fui de aperceio, não ia trazer mais. Tem um monte lá. Tem um monte? Tem. Tem. Mas o rio tá alto. Ah, é? Não. Que era aquela fundura que tinha, assim, acabou. Tem mais não. A balsa já tá lá em cima. Os dois nadou. Olha aí, amoiada. Pintado é medroso, hein? Tava vindo ali. Tinha um boi ali. Eu tava latindo pro boi. É cagão. Cagão. Só tem tamanhos cagão. É cagão, velho.